Essa aqui é a nossa patinha de cabeça branca, ela vinha sempre com a mãe. Aí ela cresceu, ficou adulta, ela teve 12. Aí sobraram 3. Tem um que é albino, mas logo ele vai ficar marronzinho também. A outra irmã dessa aqui, teve eu acho que 8. Agora só está com 5 e um está com o rabinho machucado. Algum bicho tentou morder, ele correu, veio aqui agora há pouco comer. Está machucadinha a bunda, tadinha. Mas esses aqui agora estão na fase de pré-adolescente, já está nascendo o rabinho atrás. Já não está mais na área de risco. Então, 90% de chance desses 3 aí vingarem. A gente ama esses patos, viu? É uma delícia. É a alegria deles de vir comer aqui. É o rabinho nascendo. Aqui não é muito comum um pato branco. Muito difícil, viu? Um pato branco aqui. Aqui não é muito comum. Tchau.